A nossa querida e preciosa irmã Elizabeth Moraes escreveu Como gosto desse sorriso, parabéns irmão Jair Olha querido, eu não sei se, eu creio que você sabe Mas muita gente que vê as coisas que eu escrevo, os vídeos que eu faço Eles não sabem, então é por isso que eu vou explicar Quer ter um sorriso até mais gostoso que esse? O que é? É tão simples, não é difícil Lá em Gálatas 5.22 diz assim, que o fruto do Espírito, o fruto Não é um cacho de banana, que tem muitas frutas É um fruto só, é como a laranja A laranja não tem vários gomos? Então, o fruto do Espírito Santo é um só E os seus gomos tem nomes, nome de, por exemplo Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade Mancidão, domínio próprio Então veja, como é que a gente pode manifestar esse fruto na vida da gente? É fazendo tudo aquilo que agrada ao Senhor Ó, veja bem Aqui onde eu estou agora, eu chamo de a caverna A caverna do Batman Eu acordo cedo, 5 horas da manhã, 5 e meia Eu já estou acordado, estou aqui sentadinho, né? Trabalhando pela salvação das almas, né? Mas, e a minha esposa, ela é boa de cama, né? Que nem a turma fala, ela é boa de cama Ela vai acordar lá pelas 10 horas da manhã Dorme, que é uma beleza Mas eu fico contento Quando eu escuto um barulhinho lá na cozinha Eu já vou lá, né? Aí chego lá, eu dou-lhe um abraço Eu dou-lhe um beijo Eu dou-lhe um cheiro, ó Sabe aquele cheiro gostoso da mulher que você ama? Então eu faço isso, eu dou-lhe um cheiro E eu digo pra ela que eu a amo Que ela é a mulher da minha vida E digo pra ela, olha, vamos esperar grandes coisas Deus vai fazer coisas lindas por nós neste dia Entendeu? Por que que eu faço isso? Eu faço isso porque eu tenho medo de alguma coisa Porque ela vai pensar em outro homem Alguma coisa assim Não, no absoluto Eu tenho maior confiança na minha querida esposa É porque o maior beneficiado sou eu Você precisa de ver ela ter um carinho comigo Cuidado, se preocupe Não me deixa sair com uma camisa meio amassada Olha se eu tô bem embarcado Eu tenho poucos cabelos Mas ela ajeita até meu cabelo Sabe se eu torço, dou uma tossida Ou expiro, alguma coisa Ela se preocupa com a minha saúde Nossa, as minhas filhas diziam Quando elas eram meninas, pequeninas, né Elas diziam que Ficar doente aqui em casa Era vantagem Por quê? Por causa do carinho dela, né Então a gente deve buscar fazer isso com o Senhor, o nosso Deus Quando a gente faz aquilo que Ele gosta Ele vem sobre nós Com o seu grande amor, sabe A sua presença tão gostosa E as coisas maravilhosas vão acontecer na nossa vida Sabe Coisas lindas Onde a gente pisa a planta do nosso pé Vira um vale de bênção Aquilo que está difícil, fica fácil O que está longe, vem pra perto, né E a gente começa a ver como Ele é maravilhoso o suficiente Para fazer muito além daquilo que nós pendimos ou pensamos Bom, um geromeu Ele estava muito angustiado, né Muito nervoso Por causa do pai O pai, ele teve um problema renal E foi pro hospital Fez uma cirurgia Removeu um dos rins, né E logo depois, uns quatro dias Ele voltou pra casa E em vez dele guardar o cuidado Em preservar a sua saúde Não Assim que chegou, já chamou os amigos dele E fez lá uma churrascada Com muita cerveja, o carinho No dia seguinte, ele foi pra UTI do hospital E meu geromeu ficou muito preocupado Eu falei, não, não se angustie Vamos fazer uma coisa agora, tá Vamos orar ao Senhor Jesus Você vai ver Ele vai fazer coisas lindas E oramos Minha esposa, ele Minha filha E nos oramos Meu netinho também estava junto Oramos a Deus Apresentamos isso na mão de Deus Agora veja só que coisa linda Que coisa linda No dia seguinte, ele estava trabalhando no computador E meu netinho veio correndo pra perto dele Falando, pai, vem cá, pai O passarinho caiu morto no quintal O passarinho caiu no quintal, pai Vem, né Ele falou Pensou, se já está morto O que eu vou fazer lá, né Imagina, pra que, né E não foi Mas como o menino insistia muito que ele fosse lá Ele foi lá Foi lá e ele viu o passarinho Deitado com as perninhas pra cima, né Mortinho da Silva, né E ele, está morto, né Ele pensou em pegar a pá de lixo Aí ele falou Não, vou orar por esse passarinho Ele disse que ele não sabe Ele não sabe por que ele fez isso Mas ele disse Ele decidiu e fez Ajoelhou o lado do passarinho ali E orou pela vida do passarinho E quando ele escutou o barulho de aço Que ele olhou, o passarinho estava levantando o voo Estava indo embora Estava indo embora Então, aí ele veio me contar essa história E disse, olha, ontem, né Ontem à noite nós oramos, né Você falou pra mim, né Que a gente orasse com confiança Que o Senhor é maravilhoso E generoso, né Olha, veja, ele me mostrou isso Ele vai fazer uma obra com o meu pai E de fato foi o que aconteceu, né O pai dele rapidinho saiu do hospital É isso aí, né, minha querida Elisabeth de Moraes Elisabeth de Moraes, né Que muitos aprendem A confiar no Senhor No seu grande amor E se aproximem dele, né Não pra ganhar a vida eterna, não, né É, que a vida eterna não vem através dessas coisas, não A vida eterna é um presente de Deus Olha que amor tão grande, né Como nós não tínhamos como nos salvar Somos incapazes de nos salvar a nós mesmos Ele mesmo veio Foi ofendido, maltratado, insultado, agredido Cuspiro na sua face Puseram-lhe uma coroa de espírito Pregaram-lhe na cruz E as suas últimas palavras Olha que coisa linda Que coisa linda Não foi, né, que nem a nossa querida irmandade Irmã Elisabeth Eles veem meus vídeos, ó Mete o cacete em mim Chama de falso profeta Filho do diabo É um monte de coisa Demônio e tal Nossa, precisa de ver Não, ele disse este Pai, perdoa-lhes Olha só que coisa linda Diz-se Pai, perdoa-lhes E ainda, ó Argumentou em favor dos seus algozes Dos seus inimigos Ele argumentou Argumentou Para que o perdão fosse concedido Ele disse Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem É lindo, né Pois é, esse Deus maravilhoso Que nós servimos, né Com esse amor tão grande Tão grande Que ninguém merecia, né Ninguém merece Mas ele É maravilhoso, infeliz Deus abençoe a todos Fiquem na paz gloriosa do Senhor Nosso Deus Sempre no nome precioso Do Senhor Jesus Meu querido irmão Minha querida irmã Você está vendo Que eu estou falando a verdade Mostrando Quais são as nossas Verdadeiras doutrinas E o que a Bíblia Diz a respeito delas Divulgue meus vídeos Compartilhe-os Nas redes sociais No Facebook No Instagram Lá no Twitter Lá nas comunidades Do Google Mais Compartilhe Para que a nossa irmandade Conheça o verdadeiro Evangelho E salvem as suas almas Também se inscrevam No meu canal do Youtube Tá bom? Se nesse esforço Nessa batalha Conquistarmos Ganharmos uma alma Para o reino de Deus Os anjos Os anjos vão cantar Hino de louvor Ao Senhor Nosso Deus Lá no céu E nós seremos Ricamente Abençoados Um beijo Nos vossos corações E fiquem todos Na paz gloriosa Do nosso Deus Sempre no precioso nome Do Senhor Jesus O Senhor Jesus Dos Pai